Hoje a noite é bela Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Paz na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Paz na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Paz na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Bim-bam-bum-bam Bim-bam-bum-bam